Demorou tudo, é uma questão de equilíbrio nessa vida, né? A gente tem que estar bem equilibrado. E como nós já adiantamos o comecinho do Bem na Hora, a rotina de grande parte dos profissionais hoje, olha gente, não é brincadeira não, é muito corrida, estressante, né? É verdade. No caso de um professor que dá aulas em várias escolas diferentes, lida com um grande número de alunos, a coisa fica ainda mais tensa, né? E foi isso com o nosso protagonista de hoje. Foi ou não foi? Pois é, o corpo dele pediu uma trégua e ele acabou tendo um acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? Foi aí que ele se viu obrigado a mudar totalmente a rotina dele e acabou dando prioridade para outro talento. Você sabe qual que é esse talento? Não, eu quero ver na matéria, pode rodar. Com tinta, pincel e muito talento, o Dayton encontrou um novo sentido na vida. Há cinco anos, o ex-professor universitário de matemática sofreu um AVC, Acidente Vascular Cerebral. Um dos motivos para o problema de saúde foi a vida agitada que ele levava no trabalho. Dava aulas de manhã, tarde e à noite e vivia estressado. Eu dava três períodos de aula. Ficava até 11 horas de trabalho. Depois do AVC, o Dayton se aposentou das salas de aula e agora se dedica 100% à pintura, a arte que ele aprendeu há muito tempo atrás. Eu não pensava nisso, né? Em pintura. Só para pintura depois. Depois da aposentadia, né? Mas foi mais rápido agora para mim. A minha segunda profissão é a aquaria. O artista faz pinturas de aquarela, que usa a tinta dissolvida em água. A técnica é milenar. Para criar os desenhos, o Dayton mistura a realidade com uma pitada de imaginação. Normalmente, todas as suas obras são de lugares onde ele visitou. Essas são do Dayton observando o cenário e pintando. Quando eu via em Poços Calda, eu gostei muito da cachoeira Véu de Noiva, né? O que eu fiz? Passei a manhã toda, antes do bolsando e pintando as três que estão na exposição. Eu quero ver o Brasil e depois sair do Brasil, né? Então, eu já estou fazendo isso. Tanto tem mais de dois mil aquarelas, né? Mais as aquarelas na casa das pessoas. Então, é uma pressão mesmo. As obras do artista foram expostas em um museu em Arasatuba. Oportunidade para a Ana, ex-aluna de matemática dele, poder ir visitar. Formada em artes visuais, a Ana lembra da influência que o ex-professor teve na vida dela. Eu não me apeguei muito aos números nas aulas, não. Eu me apeguei mais numa questão de aprender aquarela mesmo. Porque tinham me falado e aí eu sempre queria dicas deles sobre aquarela. Essa era a nossa principal troca, assim, em aula, além de fazer as coisas que ele tinha que passar no vestibular, né? Quer dizer, você sabia, ele era seu professor de matemática, mas você sabia que ele tinha esse talento na questão da pintura, da aquarela. Você acabou aproveitando o bom sentido disso também, né? Ah, é. Aí foi ele que me introduziu a qualidade de papel que precisaria ter numa boa aquarela, técnica de camadas sobre tintas boas e o que eram bons pincéis. Ele que foi me introduzindo isso e demorei anos para conseguir compreender, na verdade. Uma história de superação repleta de talento. Um exemplo de que a vida pode ser vivida com menos estresse e mais cores. Eu estou vivendo mais, né? Era só mais, só trabalho, trabalho, trabalho. Hoje é mais pinturas e é trabalho também. É com prazer, né? Olha que trabalho lindo, né? Que exemplo bacana que nos ensina sobre a importância, sobre a nossa capacidade, né? Da gente recomeçar, né? De repente você tem que recomeçar. Quantas vezes nós achamos que temos o controle de tudo o que acontece, hein? Hã? Esquecemos que a vida não dura para sempre. E por isso nós vamos vivendo freneticamente. Sem pausa. Aí é que a coisa pode complicar, como foi nesse caso. Exatamente, Zé. É verdade isso aí. Porque trabalhar é importante. Mas descansar também é necessário, você não acha? E esse recomeço aí do professor foi mesmo uma surpresa para muita gente. E que ele possa inspirar outras pessoas que estão assistindo a gente agora, né? Que a vida pode mudar, pode dar um novo rumo. Sempre dá para recomeçar, né, Zé? Mesmo que seja do zero. Só não pode desistir. Não pode desistir.